A um país de eterna luz Um lar feliz nos céus Pra sempre ali resta Jesus Como os inimigos seus A primavera sempre ali As flores durarão E longe não restar aqui Dos alvos a mansão A terra é santa e pura Assim e nela reina amor Nenhum pecado mancha ali O reino do Senhor Além da mal de entrar O mal bem chega a corrupção Naquela terra sem igual Os justos reinarão Quisera já poder subir Ao santo céu de luz Perfeito ser a paz Fira aos pés de meu Jesus Subindo contigo Pois és a pés do bom país Esqueço o mundo E pela fé Eu sinto-me feliz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto